Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma questão de informática para concursos. Vamos à resolução da questão, vem comigo na leitura. Com relação às ações que podem ser realizadas no Microsoft Office 2010, é possível salvar documentos do Word nos formatos Docking e Docx, mas não no formato PDF. Apenas a versão 2013 do Word permite gravação de documentos no formato PDF, certo ou errado? Bem, observa, quando tu salva um arquivo usando o Word 2007, o Word 2010 ou o Word 2013, o padrão para salvar os arquivos destas versões do Word é salvar os seus arquivos com a extensão .docx, como citado aqui na questão. Esse é o padrão. Embora tu possa usar o Word 2007, 2010 ou 2013 para salvar os seus arquivos com a extensão .doc, que é o padrão das versões mais antigas do Word. Isso quer dizer que o padrão das versões mais atuais do Word é salvar com a extensão .docx, mas tu pode, se quiser, mesmo assim, usar as versões mais recentes do Word e salvar os arquivos com a extensão .doc, que é a das versões mais antigas. Pode realizar isso tranquilamente, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, um detalhe. Ele diz na questão que tu não poderia salvar com o formato PDF. Isso está errado, porque desde a versão 2007 do Word, então vale para a versão 2007, 2010 e também a 2013, isso é, desde a versão 2007 do Word, o Word permitiu que tu salves, sem uso de programas adicionais, os arquivos do Word com a extensão .pdf, com o formato .pdf. E é o que a gente vai ver agora na prática. Então, vamos pegar aqui o meu Word, eu vou digitar ali um texto, vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, olha lá, vamos digitar aqui aulas, cursos, ok? E agora eu quero salvar esse meu documento, salvar esse texto. Para isso, então, eu vou clicar aqui no botão salvar, da barra de ferramentas de acesso rápido, posso pressionar a tecla de atalho Ctrl mais B, que é para salvar, ou ainda clicar na guia arquivo e pedir para salvar. Quando eu peço para salvar, ele exibe essa caixa de diálogo, e aqui embaixo, observa que ele já indica qual é o tipo de arquivo padrão que ele vai salvar. Aqui ele está indicando que o padrão é salvar com a extensão .docx. Se eu só salvar agora, ele vai salvar como .docx. Mas eu poderia clicar aqui onde diz tipo e escolher salvar com outras extensões. Por exemplo, eu posso escolher salvar o meu arquivo com a extensão .doc. Observa, .doc é o padrão das versões mais antigas do Word. Embora o padrão é .docx, eu posso escolher salvar com a extensão .doc. Clicando de novo aqui onde diz tipo, eu posso escolher também salvar com outras extensões, como, por exemplo, salvar em .pdf. Observa que eu pedi para salvar, e aqui uma opção diz tipo .pdf. E aí sim, eu posso, usando aqui o meu Word 2010, Word 2007 ou Word 2013, salvar os meus arquivos com a extensão .pdf, com o formato .pdf. E aí, vamos à leitura da questão, porque a questão diz o seguinte, com relação ao Microsoft Office 2010, é possível salvar documentos do Word nos formatos .doc e .docx? Sim, .docx é o padrão, e eu posso salvar como .doc das versões anteriores. Mas aí ele diz, mas não no formato .pdf, dizendo que apenas a versão 2013 do Word permite gravação de documentos no formato .pdf. Errado! Eu estava usando a versão 2010 do Word, e eu consegui salvar o arquivo com o formato .pdf. Portanto, quando ele diz, mas não no formato .pdf, está errado. Sim, podemos salvar com a extensão .docx, que é o padrão, .doc das versões anteriores, e até mesmo salvar os arquivos do Word com a extensão com o formato .pdf. Portanto, vamos marcar como errado essa questão, porque ele disse que não era possível, usando o Word 2010, salvar com o formato .pdf. E é possível, sim, realizar isso, tanto na versão 2007, na versão 2010, e também, claro, na própria versão 2013 citada ali na questão. Então, marcamos errado, porque a verdade é que, sim, podemos salvar com o formato .pdf também na versão 2010. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo da questão, não esquece, marca gostei, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho